Quando nós falamos em defesa, numa quarta bid como esta, ela é importante para a aeronáutica, é importante para a sociedade, porque o brasileiro em geral não pensa em defesa, pelas ameaças que são muito difusas à nação brasileira. Então, quando nós fazemos uma amostra como esta, ele desperta na população a importância desse tipo de evento, dessa importância desse tipo de material que está sendo disponibilizado para as forças armadas, para as polícias, etc., todos relativos à defesa. Nossos projetos estratégicos, eles têm uma certa perenidade. O Gripen já é uma antiga aspiração da Força Aérea, o F-39, que está em amostra aqui, e também o KC-390, um avião de transporte de extrema importância para o Brasil, pela sua dimensão, pela necessidade, pela carência de transporte que existe no Brasil. Então, esses dois projetos são fundamentais para a Força Aérea, para a indústria nacional também, e para a geração de empregos, exportações, etc. Outro projeto que é extremamente importante, que ainda não está na pauta das prioridades do governo federal, por enquanto, é a parte espacial, que nós entendemos igualmente importante. Nós estamos em uma fase ainda embrionária, em termos de pesquisa espacial, de aproveitamento de espaço. Isso seria também de extrema importância para toda a nação brasileira. Legenda Adriana Zanotto